Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de arquitetura de computadores. O assunto de hoje é aritmética computacional. Falaremos sobre sistemas de numeração e conversão de bases. Para que a gente possa falar sobre os sistemas de numeração computacionais, vamos relembrar o sistema de numeração decimal, que é o sistema utilizado no dia a dia e, sem dúvida, o mais importante dos sistemas numéricos. Ele possui 10 algarismos com os quais podemos formar qualquer número através da lei de formação. Então, o sistema decimal possui 10 algarismos de 0 a 9 e, através da lei de formação, nós podemos formar qualquer número. O número 127, por exemplo, em decimal, ele é formado por 7 unidades, que é o decimal elevado a 0, 10 elevado a 0 é 1, são 7 vezes 1, 7, 7 unidades. 10 elevado a 1, 10. Então, nessa segunda casa, nós temos as dezenas, 2 vezes 10 elevado a 1 é 10, 2 vezes 10, 20. Então, nós temos aqui duas dezenas. E aqui, no terceiro dígito, nós temos 10 elevado a 2, que é 100, 1 vezes 100 é 100. Então, nós temos 127. Uma centena, duas dezenas e 7 unidades. Estamos muito habituados com o sistema decimal. E é da mesma forma que os sistemas binários, hexadecimal e octal utilizam, a gente utiliza muito em computação, são formados através da lei de formação e os seus caracteres que são representados. Então, vamos analisar esses sistemas de numeração. O sistema binário, existem apenas dois algarismos. Para representar o zero, usamos o zero. E para representar o 1, usamos o algarismo 1. E para representarmos outros números, utilizamos a lei de formação, tal qual o sistema decimal. Então, cada dígito binário recebe a denominação de bit. Em cada dígito, 0 ou 1, é denominado bit. E um conjunto de 8 bits, denominamos byte. Temos, então, uma comparação entre o sistema binário e o sistema decimal. O zero em decimal equivale ao zero em binário. O 1 em decimal equivale ao 1 em binário. E aqui já terminou os caracteres que podem ser representados no sistema binário, que é apenas zero ou 1. Então, no sistema decimal, o número 2 é representado pelo binário 1, 0. O 3, 1, 1. O 4, 1, 0, 0. O 5, 1, 0, 1. O 6, 1, 1, 0. O 7, 1, 1, 1. O 8, 1, 0, 0. E o 9, 1, 0, 0, 1. Então, da mesma forma que no sistema decimal, nós chegamos até o fim da numeração. Depois do 9, a gente vai adicionar o 10, que seria o primeiro dígito. A unidade volta para zero e a próxima dezena sobe um número. E assim é feito também no sistema binário. Essa é a comparação do sistema binário com o sistema decimal. Como é que a gente converte um número binário em um número decimal? Então, vamos partir deste número binário, 1, 1, 0, 1, 0, 1. E vamos transformá-lo num número decimal. Para isso, nós vamos utilizar a lei de formação também. A única diferença é que a base é 2 e não 10, que é o sistema decimal. Nós vamos usar a base 2 do sistema binário. Então, o bit menos significativo, que é o bit da direita, vale 2 elevado a zero. O próximo, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a N. Então, o bit mais significativo vai representar a potência maior desse número. Começando do bit menos significativo, o último bit da direita, com 2 elevado a 0. Então, neste número binário de 5 bits, 5 dígitos binários, nós temos de 2 elevado a 0 até 2 elevado a 5. Então, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 3, 8, 2 elevado a 4, 16, 2 elevado a 5, 32. Então, cada posição marca uma potência de 2. Então, nós temos aqui os valores deste número binário, da posição do número binário em decimal. Vale 1, 2, 4, 8, 16, 32. E assim prossegue, sendo a potência de 2. Se tivesse mais um dígito, seria 2 elevado a 6, daria 64 e assim seguiria. Muito bem, então já sabendo que a posição do bit equivale a uma potência de 2, nessa palavra binário de 5 bits, começando de 2 elevado a 0 até 2 elevado a 5, nós vamos agora converter esse número binário para um número decimal. Nós vamos multiplicar o número binário pela sua potência, pelo valor da sua potência. Então, essa primeira coluna do bit menos significativo, eu vou multiplicar por 1, segunda por 2, a terceira por 4, a quarta por 8, a quinta por 16 e a sexta por 32. É uma palavra binária de 6 bits. Muito bem. 1 vezes 1 é 1, 0 vezes 2, 0, 1 vezes 4, 4, 0 vezes 8, 0, 1 vezes 16, 16, 1 vezes 32, 32. Uma vez que nós já multiplicamos através da lei de formação, nós vamos agora somar esses números decimais para saber qual o seu equivalente, o valor deste número binário em decimal. Então, o número decimal é 53. 32 mais 16, 48, com 4, 52, mais 1, 53. Então, 1, 1, 0, 1, 0, 1, em binário, equivale a 53 em decimal. A conversão do decimal para o binário acontece através da divisão. Então, a partir do momento que nós temos um número em decimal, e queremos descobrir qual é o seu valor em binário, nós vamos dividindo por 2 e vamos utilizar o resto da divisão para formar o número binário. Então, nesse caso, o número decimal, 2. Para sabermos qual é o seu equivalente binário, vamos dividir este número por 2 e vamos verificar o resto da divisão. Então, 2 dividido por 2, 1 vezes 2, 2, 2 menos 2, 0. Então, sobrou aqui 0, o resto dessa divisão, e nós temos também este 1 que foi utilizado para a divisão, fica 1, 0 em decimal, pegando de baixo para cima. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Aqui nós temos o número 15 em decimal. Vamos dividindo este número por 2 e vamos utilizar todo o resto da divisão. 15 para dividir por 2 é 7. 7 vezes 2, 14. 15 menos 14 sobra 1. Então, temos o 7 aqui ainda. Vamos dividir este 7 novamente. 3 vezes 2, 6. 7 menos 6, 1. Sobrou 3. Vamos dividir o 3 por 2 novamente. 1 vezes 2, 2, 3 menos 2, sobra 1. O número binário é o resto da divisão, pegando de baixo para cima. 1, 1, 1, 1, 1. É o número binário de 4 dígitos. Pegando mais um exemplo, temos aqui o número 43 em decimal. Vamos dividir 43 por 2. 21 vezes 2, 42. 43 menos 2 sobra 1. Vamos dividir 21 novamente por 2, 10. 10 vezes 2, 20. 21 menos 20 sobra 1. 10. Vamos dividir por 2. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Sobrou ainda. 5. Dividir por 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Sobrou 2 novamente. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. Então, o número binário fica 1, 0, 1, 0, 1, 1. Este é o número binário, convertendo de decimal para binário através da divisão. Depois, nós temos também outro sistema de enumeração, que é o sistema octal de base 8, no qual há 8 algarismos enumerados de 0 a 7. Para representar a quantidade de 8, agimos do mesmo modo, visto anteriormente, com os números binários, colocando o algarismo 1 seguido do algarismo 0, significando que temos um grupo de 8 adicionado a nenhuma unidade. Então, o sistema octal, em comparação com o sistema decimal, nós temos do 0 até o 7, são os mesmos algarismos. 0 decimal, 0 octal. 1 decimal, 1 octal. 2 decimal, 2 octal. 3 decimal, 3 octal. 4 decimal, 4 octal. 5 decimal, 5 octal. 6 decimal, 6 octal. 7 decimal, 7 octal. O 8 decimal, passa a ser 1, 0 em octal, porque terminou. A quantidade de caracteres que nós temos, de algarismos que nós temos para representação, então volta para 0, e adiciona uma casa à esquerda. Então, passou a ser 1, 0. O próximo, o 9, nós vamos continuar, passa a ser 1, 1 em octal. A conversão de octal para decimal da mesma forma na lei de formação. Cada posição desse número é representado pela potência, pelo 8 elevado à potência que representa a posição. 8 elevado a 0, 8 elevado a 1, 8 elevado a 2. Então, 8 elevado a 0 é 1, 8 elevado a 1 é 8, e 8 elevado a 2 é 64. Então, nós já sabemos que, no primeiro, o dígito menos, significativo, o dígito da direita, é 4 vezes 1. O próximo é o dígito vezes 8. O próximo, o dígito vezes 64. Então, nós temos aqui, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. 1 vezes 64, 64. Então, a conversão de octal para decimal, nós vamos utilizar a lei de formação e somar os números para saber o resultado. Então, é 64 mais 32, mais 4, que equivale a 100 em decimal. A conversão de decimal para octal ocorre da mesma forma, nós vamos dividindo o número por 8. Então, para converter 92 em... 92 octal... Desculpa, 92 decimal em octal, nós vamos pegar 92, dividir por 8. Então, 11 vezes 8 dá 88. 92 menos 88, 4. Sobrou 11. 11 é maior que ainda a quantidade de algarismos. Vamos continuar essa divisão. 11 dividido por 8 novamente. 1 vezes 8, 8. 11 menos 8, 3. E aí, nós vamos utilizar de baixo para cima o resto da divisão. 1, 3 e 4 é o número em octal. Então, 92 decimal equivale a 1, 3, 4. Os últimos dígitos aqui, o resto da divisão, 1, 3, 4 em decimal. Então, 92 base 8, octal, equivale a 134 em base decimal. Continuando com os nossos sistemas, nós temos o sistema hexadecimal. O sistema hexadecimal possui 16 algarismos, sendo sua base igual a 16. notamos que o algarismo A representa 10, B representa 11, assim se sucede até o F, que representa a quantidade de 15. Então, no sistema hexadecimal não temos mais números arábicos para representar. Então, nós vamos de 0 a 9, de A até F, sendo que o A é o 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai de 0 a 15 no sistema hexadecimal, de 0 a F. Então, o sistema hexadecimal comparado com o sistema decimal, nós temos do 0 até o 9, sendo os mesmos algarismos. O sistema decimal termina em 9 para continuar representando o hexadecimal. Então, nós vamos, a primeira casa volta para 0 e o mais significativo soma mais 1 para poder ir representando. Então, eu passo do 9 para o 10, 11, 12, 13, 14, 15. Essa é a comparação do sistema hexadecimal com o sistema decimal. Muito bem, conversão de hexadecimal para decimal, da mesma forma da lei de formação, com base 16. Então, 16 elevado a 0, 16 elevado a 1. 16 elevado a 0 é 1, 16 elevado a 1 é 16. F vezes 1. F em hexadecimal, em comparação em decimal, é 15. Então, 15. F vezes 1 é 15. 15 vezes 1, 15. 3 vezes 16, 48. A gente vai somar esse número é 48 mais 15 e temos o número decimal, 63. Então, essa é a conversão de hexadecimal para decimal. A conversão de decimal para hexadecimal ocorre também através da divisão, nesse caso, por 16. Então, o número 335 decimal, vamos dividir por 16. 20 vezes 16, 320. 335 menos 320, sobra 15. Sobrou ainda 20 para continuarmos a nossa divisão. 20 é maior que 16, vamos continuar. 20 dividido por 16, 1 vezes 16 é 16. 20 menos 16, 4. Então, o número decimal que equivale a... o número em hexadecimal equivalente a 335 é um 4F, porque o 15 será substituído pelo F. Então, nós temos um 4F, o resto da divisão, 335 decimal igual a um 4F em hexadecimal. Então, essa é a conversão de hexadecimal para hexadecimal. vemos as três bases mais utilizadas em computação e vemos a conversão delas entre essas bases e o decimal. Existe também outra maneira mais simples de fazermos essas conversões, utilizando o sistema binário como base, para que a gente não tenha que ficar dividindo, por exemplo, um número em hexadecimal para decimal, tem que ficar dividindo ele por 16. A conversão de hexadecimal para o que tal já fica mais complicada. Então, nós vamos utilizar uma forma mais simples de fazer essas conversões é movendo todos os números para uma base única que é o sistema binário e dela nós vamos até o sistema que a gente quer representar. Então, vamos supor que eu queira transformar de o que tal para binário. Fica muito mais simples representar o que tal em binário. cada caractere o que tal possui três bits. Percebam que o sistema o que tal vai de zero até sete. Então, ele usa três bits até o um, um, um para ser representado. Então, cada caractere o que tal equivale a três bits no sistema binário. Então, aqui, por exemplo, o número 27 em o que tal para representá-lo em binário nós vamos dividir cada um dos algarismos do número em o que tal e vamos converter para binário individualmente. O sete equivale a três bits um, um, um o dois equivale aos três bits também zero, um, zero que seria o zero à esquerda aqui do número dois em o que tal então seria zero, um, zero. Então, utilizando três bits em cada caractere a conversão vai funcionar. o número dois, sete o que tal equivale a um, zero um, um, um em binário e o contrário também pode ser realizada conversão de binário para o que tal nós temos um número binário que seria o dez, dez por exemplo nós vamos dividi-lo em em pedaços de três bits e cada pedaço vamos converter para o que tal em partes de três bits e vamos convertê-lo individualmente em o que tal então o número binário dez, dez o zero, um, zero mais a direita equivale ao número dois em binário e sobrou o número um mais significativo representação em o que tal também é um então fica dez, dez em base dois fica um, dois em base o que tal da mesma forma nós podemos fazer a conversão de hexadecimal para binário o sistema hexadecimal precisa de quatro bits para ser representado então o número c, sete em hexadecimal base de c, seis cada um desses caracteres equivalem a quatro bits o sete em hexadecimal é zero um 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 são quatro bits é importante que essa representação tenha uma quantidade fixa de quatro bits mesmo que o bit mais significativo o maior bit seja um zero à esquerda ele tem que ser mantido então nesse caso aqui o hexadecimal para binário usa um um mas como o hexadecimal precisa de quatro bits é um condicional zero à esquerda ficando zero um 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 o próximo dígito é o c o c em hexadecimal é representado em binário como um um zero zero então sete zero um um c um um zero zero c sete base dezesseis equivale a um um zero 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 um 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 em base binária o contrário também é desta forma tendo o número binário um um zero um zero um zero zero um em binário para convertê-lo em hexadecimal nós vamos separar essa palavra binária esse número em partes de 4 bits primeira parte fica zero um zero um na conversão zero um zero um é cinco com quatro bits um zero zero um um zero zero um é nove então nós temos em binário um 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 zero zero um zero um zero um equivale a nove cinco em hexadecimal então essa conversão utilizando o sistema binário é muito mais facilitada quando a gente quer converter por exemplo o que tal para decimal o que tal para binário ou o que tal para hexadecimal utilizando essa conversão através do sistema binário nós vamos sempre jogar esse número para binário e de binário vamos até o sistema de numeração que a gente quer utilizar vamos pegar um exemplo dois ba em base dezesseis convertei em decimal e o três cinco meia em base o que tal para decimal como é que a gente vai fazer isso vamos pegar o número hexadecimal dois ba cada número hexadecimal equivale a quatro bits a gente já viu isso dois ba o a no hexadecimal é um zero um zero então a gente vai colocar aqui um zero um zero o b em hexadecimal um zero um 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 zero um um e o dois em binário fica zero zero um zero 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 um zero muito bem uma vez que a gente converteu esse número de octal de hexadecimal perdão para binário nós vamos agora converter o número binário para decimal para isso através da lei de formação a gente sabe que cada bit deve ser multiplicado pela sua posição dois elevado a zero dois elevado a um dois elevado a dois dois elevado a três dois elevado a quatro dois elevado a cinco e assim sucessivamente dois elevado a zero é um dois elevado a um a um é dois dois elevado a dois quatro dois elevado a três oito dois elevado a quatro dezesseis dois elevado a cinco trinta e dois dois elevado a seis sessenta e quatro dois elevado a sete cento e vinte e oito dois elevado a oito duzentos e vinte e seis dois elevado a nove 2048. Muito bem. Agora nós vamos multiplicar pelo valor em binário. 0 vezes 1 0. 1 vezes 2 2. 0 vezes 4 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 16, 16. 1 vezes 32, 32. 0 vezes 64 0. 1 vezes 128 128. 0 vezes 256, 0. 1 vezes 512, 512. 0 vezes 1024, 0. 0 vezes 2048, 0. Uma vez que nós já temos os valores em decimal, a gente só vai somar 512 mais 128 mais 32 mais 16 mais 8 mais 2. Temos o valor em decimal 698. Então nós fizemos uma conversão de hexadecimal para decimal sem precisar ficar dividindo esse número por 16. Então nós diretamente fizemos essa conversão jogando hexadecimal para binário convertendo binário para decimal. Esse atalho é bem interessante da gente utilizar facilita muito na hora de calcular os números e também de implementar isso em hardware que é o foco da nossa disciplina de arquitetura de computadores. Quando nós criarmos circuitos conversores nós vamos sempre trabalhar em binário. Então hexadecimal vai ser representado em binário convertido para binário calculado em binário e depois convertido no final para decimal. Por isso que nós fazemos essa ponte sempre no sistema binário. Muito bem. Próximo exemplo 356 octal convertemos para decimal. Sabemos que cada número em octal possui 3 bits. Então nós temos 356 0 1 1 conforme a nossa tabela 5 1 0 1 5 está aqui 1 0 1 6 1 1 0 Muito bem. Agora que a gente já converteu octal para binário lembrando que cada dígito octal é 3 bits em binário nós vamos converter o binário para decimal. 0 vezes 1 0 1 vezes 2 2 1 vezes 4 4 1 vezes 8 8 0 vezes 16 0 1 vezes 32 32 1 vezes 64 64 1 vezes 128 128 0 vezes 256 0 Vamos somar os números decimais 128 mais 64 mais 32 mais 8 mais 4 mais 2 238 temos o número 356 octal convertido para decimal. muito bem vamos pegar esse exemplo agora da conversão de um número hexadecimal para um número em octal como é bem mais simples fazer essa conversão utilizando o sistema binário sabemos que o número em hexadecimal utiliza 4 bits e o número em octal precisa de 3 bits para ser representado convertendo 2BA base hexadecimal para octal nós vamos separar o número hexadecimal de 4 em 4 bits então nós temos o A 1 0 1 0 B 1 0 1 1 o 2 0 0 1 0 e agora vamos juntar a conversão do binário para o octal de 3 em 3 bits 0 1 0 em binário 0 1 0 em binário é 2 octal 1 1 1 em binário é 7 octal 0 1 0 2 0 0 1 1 então nós temos a conversão de 2BA hexadecimal para 1 2 7 2 em base octal e agora a conversão de octal para hexadecimal também da mesma forma pegamos os números 3 5 6 em octal vamos separar de 3 em 3 bits então o 6 fica 1 1 0 5 1 0 1 e o 3 0 1 1 depois vamos unir esses bits de 4 em 4 esses valores para a conversão de hexadecimal de 4 em 4 bits então os 4 bits menos significativo fica 1 1 1 0 1 1 1 0 é e próximos 4 bits 1 1 1 0 letra hexadecimal é também o bit mais significativo é 0 a gente vai ignorar então em hexadecimal o octal 3 5 6 em hexadecimal fica e e e é essa a nossa conversão então nós vimos hoje sistema de numeração octal sistema hexadecimal sistema binário revisando o sistema decimal e aprendemos a fazer as conversões através desses sistemas utilizando principalmente sistema binário como sistema de numeração principal para as conversões de base nossa referência é o livro de elementos de eletrônica digital do Idoeta e Capuano que é o livro que nós vamos seguir a partir de agora em arquitetura de computadoras valeu bons estudos e até mais e até mais Obrigado.